O round de ontem foi muito, muito maluco e aconteceram algumas coisas interessantes que eu quero conversar com vocês aqui nesse vídeo. Fala galera da Powerball Brasil! Eu sou o Jeff e vamos com mais um vídeo aqui no canal e como eu já disse, vamos falar sobre o round de ontem. Cara, aconteceram coisas extremamente bizarras como sempre e eu quero comentar com vocês, começando com os novos campeões de duplas do Raw, que é quem? Quem que vocês acham que é? Quem que vocês acham? Exatamente, New Day! New Day, mais uma vez campeões de duplas, já é a décima primeira vez, eles já são 11 vezes campeões de duplas. 7 vezes do SmackDown e 4 vezes do Raw. Não tem como esse título não ficar na mão do New Day pelo menos uma vez ou duas vezes no ano. Mais uma vez eles venceram a Hurt Business, fizeram um massacre lá, foi uma luta bem interessante até, só que, mais uma vez, o título está na mão do New Day e eu não sei porquê. Cara, que loucura, não existe outras duplas na WWE, só tem o New Day, só tem o New Day, não tem jeito. O New Day vai ser campeão em algum momento e eles fizeram isso mais uma vez. E pra piorar, nós tivemos um segmento do AJ Styles junto com aquele parceiro dele gigante que eu esqueci o nome e eles simplesmente pediram uma luta na WrestleMania valendo o cinturão de duplas, porque sim, que é tudo bem. O AJ Styles falou o que queria, o New Day falou que tudo bem e vamos ter uma luta de duplas valendo, uma luta valendo o cinturão de duplas na WrestleMania com uma dupla recém-formada. E não duvide se o AJ Styles vencer esse combate, viu? É muito provável que ele vença esse combate. E a Road to WrestleMania está muito maluca. Uma outra coisa que vai acontecer também na WrestleMania é a luta do Drew McIntyre contra o Bob Lashley. Ontem nós tivemos um combate do Bob Lashley contra o Sheamus, que acabou naquela briga generalizada de sempre, apareceu o Drew McIntyre, tamanho VIP, foi uma loucura. E nós confirmamos, eles confirmaram esse combate de Bob Lashley contra o Drew McIntyre. Essa é uma das lutas que eu estou um pouco ansioso pra ver como eles vão fazer. Gosto bastante, tô gostando bastante do reinado do Bob Lashley. Me julguem, mas eu tô gostando bastante do reinado do Bob Lashley. Tô achando que ele tá segurando o cinturão de uma maneira bem legal e bem forte. E o Drew McIntyre, a gente já sabe que ele é over extremamente. Então a luta pode ser bem interessante na WrestleMania. Vamos esperar pra ver se vai ter algum retorno. Essa é uma das possibilidades que eu acho que pode acontecer. Durante a luta na WrestleMania, nós temos um retorno aí, que vocês sabem muito bem de quem eu tô falando, que pode aparecer pra atacar os dois ao mesmo tempo, ou atacar um dos dois. Não duvidem disso, mas eu tô ansioso pra essa luta na WrestleMania. Nós tivemos um combate extremamente bizarro marcado. Nada mais, nada menos do que Alexia Bliss contra Randy Orton. Isso mesmo! A gente vai ter um combate intergênero na WWE. Será que teremos isso acontecendo? Eu acho extremamente complicado. Acho que esse combate nada mais é do que um jeito de fazer o retorno do Defend com uma nova personalidade, uma nova máscara, um novo jeito. Como a gente já sabe que eles fizeram várias vezes o que eles estão fazendo com o Defend. Então esse combate muito dificilmente vai acontecer. No máximo, um RKO soltado ali pelo Randy Orton e no momento do RKO temos a transformação. Mas, lembrando que se não for gravado esse combate, coisa que eu acho que vai ser, eles vão fazer isso ao vivo e eu quero ver como eles vão conseguir fazer essa troca. Mas a minha aposta é que nesse combate nós teremos o retorno do Defend lá na WrestleMania. Defend retornando e mudando a personalidade mais uma vez. E eu quero saber de vocês. O que vocês acham que vai acontecer nesse combate de Randy Orton contra a Alexa Bliss? É o retorno mesmo do Defend? Comenta aqui embaixo o que eu quero saber. Não esqueça de deixar o like aqui no vídeo e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito para não perder nenhum conteúdo nosso, beleza? Então até uma próxima e tchau!